Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Qual o volume do sólido abaixo do gráfico que é a superfície dessa função e acima da região limitada por essas curvas? Vou fazer um esboço do que está sendo pedido. Aqui os eixos X, Y e Z. O gráfico dessa superfície é algo que em geral nós não vamos saber desenhar, mas ele é o teto de um certo sólido. Tem essa questão aqui das curvas, que primeiro nós desenhamos no plano XY. Tem a reta Y igual a 2X e tem a parábola Y igual a X ao quadrado. Então ficou assim, aqui a reta, aqui a parábola. Essa região aqui é a base do sólido. Para visualizar o sólido tem que subir essas perpendiculares aqui. Então, uma ideia de como que é o sólido. Por baixo, ele tem essa região e subindo perpendiculares, o teto dele se encontra nessa superfície aqui. Nesta aula, eu vou calcular o volume do sólido considerando que isso aqui é uma região do tipo 2. Isso significa que eu vou calcular o volume do sólido como uma integral dupla da função que é o teto do sólido na ordem DX, DY, nesta ordem de integração, região tipo 2. Integral dupla D. Aqui vai o teto. O teto é X vezes Y. Bom, agora tem que trabalhar nessa região aqui. Começando por encontrar o ponto de intersecção. Aquele ponto de intersecção está na reta 2X e na parábola X ao quadrado ao mesmo tempo. Vou encontrar os valores de X do ponto de intersecção. Consigo colocar o X em evidência aqui, fica X menos 2. Bom, se esse produto é 0, é porque o X é 0 ou o X é 2. X0 é aquele ponto ali na origem. E X igual a 2 é esse valor aqui. Para a ordem de integração DX, DY, o que me interessa, na verdade, é o valor de Y desse ponto de intersecção. Então, o X vale 2. 2 vezes 2, 4. Ou ainda, 2 ao quadrado, 4. Então, aqui é 4. O valor de Y daquele ponto de intersecção. Para integrar nesta ordem, que começa com o DX, nós fazemos um corte paralelo ao eixo dos X. Corte paralelo ao eixo dos X. Esse corte pega mais à esquerda a reta e mais à direita a parábola. Então, a integral vai ser da reta até a parábola. Porque foi quem pegou mais à esquerda e depois mais à direita. É bem comum, no início, quando se está aprendendo essa matéria, virar a cabeça. Se eu olhar essa região com a cabeça de lado, eu enxergo a reta por baixo e a parábola por cima. Então, não tem problema se você pegar essa figura e, quando for fazer como uma integral na ordem de XY, você vira a cabeça e nota a reta por baixo, a parábola por cima. Mas o correto é aquela que está mais à esquerda, aquela que está mais à direita. Vou até deixar assim. Bom, eu preciso encontrar a equação dessa reta. Y igual a 2X. Eu vou isolar o X agora. Fica Y sobre 2. Então, para cá vem Y sobre 2. E agora, eu preciso isolar o X na equação da parábola. Fica mais ou menos a raiz quadrada de Y. Isso é assim, ó. Esta metade é a raiz de Y, que é aquilo que eu preciso. Em outro exercício, talvez seja importante a outra parte, que é a menos raiz de Y. aqui o teto, DX, agora a integral de fora. Esta aqui se olha em cima do eixo. Eu vou lá em cima do eixo dos Y e vejo quais valores foram utilizados. É do 0 ao 4. Do 0 ao 4. Em cima do eixo dos Y, eu noto que esses valores foram utilizados. Agora, eu tenho que fazer a conta. Se começa pela integral de dentro. A integral de XY em relação a X. X ao quadrado sobre 2. Esse Y é uma constante. Fica acompanhando ali. Na sequência, teorema fundamental do cálculo. Esse raiz de Y tem que ser colocado no lugar do X. Depois, eu subtraio e coloco o Y sobre 2 no lugar do X. de 0 a 4, raiz de Y ao quadrado. Repete esse Y sobre 2. Menos Y sobre 2 ao quadrado. E ainda tem um Y sobre 2, DY. Bom, eu tenho que passar isso aqui a limpo. Vai ficar... Raiz de Y ao quadrado. Y. Y sobre 2 ao quadrado. É Y ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, aqui está a outra integral. Y ao quadrado sobre 2 menos Y ao cubo sobre 8. Que fica integral de Y ao quadrado em relação a Y. Y ao cubo sobre 3. Integral do Y ao cubo em relação a Y. Y elevado a 4ª sobre 4. Essa conta aqui de 0 a 4. O que dá 1 sexto de 4 ao cubo menos 1, 32 avos de 4 elevado a 4. Menos... Bom, quando eu puser 0, ali no lugar do Y vai dar 0. Isso aqui dá 4 ao cubo. 4, 16, 64. Então, isso aqui é 64 vezes 4. 256. Simplificando. Isso aqui são 32 terços. Isso aqui é... 256 é 2 elevado a 8. 32 é 2 elevado a 5. Então, isso aqui é 2 ao cubo. Isso aqui é 8. 8. Então, eu tenho... 3. Aqui é 32. 8 são 24 terços. De maneira que encontrei a resposta 8 terços. Isso aqui é unidades de volume. O volume desse sólido aí é 8 terços. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. 2. 2. 3. 5.